Fábrica da BMW Group em Manaus comemora 5 anos como a única fora da Alemanha focada na produção de motocicletas. A fábrica do BMW Group em Manaus completou na última semana 5 anos como a única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha. Para tornar a comemoração ainda mais especial, no início do mês a BMW Motorhead celebrou 80 mil motocicletas produzidas no país, marco alcançado com o modelo BMW S1000RR. A unidade da capital amazonense, responsável pela fabricação de 99% do portfólio de motos BMW Motorhead no Brasil, tem área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e recentemente viu sua capacidade de produção aumentar de 10 mil para 15 mil motocicletas fabricadas no ano. Além disso, a planta também possui opções voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis. A fábrica está promovendo redução na emissão de CO2 e tem certificação a REC. International REC Standard, sistema global que possibilita às empresas garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis e limpas. Neste caso, desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso, na Bahia. A empresa destaca o orgulho da unidade de Manaus, que há cinco anos atua na produção de motocicletas premium e vem conquistando o consumidor brasileiro com modelos que são verdadeiros sonhos de consumo. O objetivo, segundo a BMW MotorEdge, é continuar empenhados em oferecer produtos de qualidade, tecnologia, excelência e paixão. São produzidos na fábrica de Manaus os modelos BMWR 1250GS Adventure, BMWR 1250GS, BMWS 1000RR, BMWG 310GS, BMWG 310R, BMWF 750GS, BMWF 850GS Adventure e BMWF 850GS. E aí